WooCommerce, como remover categorias em massa dos seus produtos ou de posts do seu blog E seja muito bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Felipe Fernandes Meu objetivo é que você coloque o seu site no ar para que você comece a faturar aqui pela internet E como uma forma de te agradecer o envolvimento que o canal tem obtido nos últimos meses Vou deixar aqui embaixo o primeiro link na descrição, um presente para você É um pacote de templates para você utilizar nos seus projetos E ele foi feito utilizando o Elementor Free Então use quantas vezes você precisar sem se preocupar com a licença, tá bem? Hoje eu vou te mostrar então como você consegue editar produtos em massa E principalmente como remover Porque se você está criando o seu site, talvez você não tenha essa questão ainda de editar muitos produtos em massa Mas quando você pega um projeto pronto ou o seu site já está lá em desenvolvimento E você precisa trocar a categoria do produto Você vai encontrar uma dificuldadezinha Que eu quebrei um pouco a cabeça como resolver Mas eu depois descobri que um plugin gratuito resolve rapidão, cara E vai te livrar de um sufoco, tá bem? Então o que eu preciso fazer? Acesse o seu site Aqui o site que eu estou utilizando é esse barra loja É uma instalação de uma loja virtual Que eu já mostrei algumas coisas aqui no canal E que eu uso alguns testes Você vai acessar o seu site Barra WP Admin Para a gente poder fazer o login Quando você fizer o login vai aparecer uma tela parecida com essa Vamos clicar aqui em produtos, tá bom? Para eu te mostrar o que acontece quando você tenta editar vários produtos e trocar a categoria deles Aqui nessa minha loja tem poucos produtos, tá? De teste, tem 13 produtos Recentemente eu peguei um projeto que tinha mais de 500 produtos, certo? Então o que que acontecia? Na categoria, quando você cadastra um produto e não define a categoria dele O WooCommerce ele define esse produto como sem categoria Que é a categoria default ali, é a padrão Então o que que acontecia? Desses quase 700 produtos que tinha, na verdade Acho que uns 180 mais ou menos estava nessa categoria sem categoria Então o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir pesquisando ali, né? Definindo a lógica ali de qual categoria era e adicionava Aí eu ia lá, selecionava uns 50 produtos Clicava, né? Igual isso aqui, ó Selecionava os produtos Clicava aqui em ação e massa Editar Clicava em aplicar Vinha aqui na categoria e definia que todos esses produtos Eles seriam da categoria Shoes, né? Ia lá e clicava em atualizar Só que olha o que que acontece quando você faz isso Ele define exatamente isso aqui, ó Esse é o que eu quero te mostrar Ele não apaga a categoria anterior Ele mantém a categoria anterior, né? Que era o sem categoria E adiciona um Shoes Como que eu faço isso? Ah, então é só selecionar tudo de novo Clicar em editar Aplicar E marcar sem categoria Não Se eu fizer isso aqui de novo Ele vai deixar o sem categoria marcado novamente Então como é que faz pra remover essa categoria sem categoria? Você precisa instalar um pluginzinho Que ele vai fazer isso assim, ó Em um segundinho Vamos adicionar esse plugin? Antes deixa eu te mostrar a página dele Como eu sempre faço E lembrando que o nome do plugin e o link também estão aqui na descrição Como todo vídeo meu O link e o plugin vai estar aqui embaixo, tá? O plugin em questão é esse aqui, ó Que me economizou uma vida, assim Porque eu tinha muitos produtos pra editar E eu precisava remover as categorias dele E no um a um era impossível E a função nativa do WooCommerce Como acabei de te mostrar Ele não faz esse trabalho E esse carinha aqui, ele te ajuda E ele serve tanto pra posts Quanto pra produtos, entendeu? Porque, na verdade, o produto Ele é um post dentro do WordPress Só que ele é adaptado pra virar um produto Então ele remove a categoria dos seus posts, cara Então, mano É tranquilinho de fazer Eu gosto sempre de baixar Já por dentro do WordPress Mas se você quiser baixar e fazer o upload por lá Também tranquilo Link e o nome na descrição Vamos voltar aqui E vamos adicionar Em plugins Adicionar um novo Pesquisar aqui por ele E antes da gente instalar Deixa eu te falar um negócio Aqui a gente tá falando sobre edição em massa, tá? Nesse mesmo projeto Se for interessante pra você E você quiser que eu fale sobre isso Caso você precise migrar Uma quantidade muito grande de produtos De uma instalação pra outra O importador nativo do e-commerce Pode dar problema Ele pode não conseguir funcionar Quando passa de 200 ou 300 Eu não sei esse número ao certo Eu não sei esse número certo, exato Mas eu sei que quando passa de uns 300 O importador nativo do e-commerce Ele deixa de funcionar Então você precisa utilizar uma outra forma De resolver essa questão Caso você queira Eu posso gravar um vídeo falando sobre isso Pede aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos voltar aqui pro foco do vídeo Vamos clicar em instalar Esse primeiro aqui Ativar E o que a gente precisa fazer? Vamos voltar na parte de produtos Vamos clicar em edição em massa Ó, o que a gente vai fazer? Vou selecionar todos esses produtos aqui Que estão na mesma categoria aqui, ó E vamos remover essa primeira categoria aqui, ó Então vamos marcar esse primeiro Você pode vir aqui no último Clicando com o shift Ele seleciona todos, tá vendo? Clicar aqui em editar Aplicar E a gente vai remover aquela categoria lá Que a gente não quer mais, ó Clica aqui E é aqui que a mágica do plugin acontece Você vai clicar aqui, ó Remover from category Você marca aqui embaixo Que ele vai remover Essa categoria destes produtos Vamos clicar em atualizar E se tudo deu certo Quando a gente voltar aqui na lista dos produtos Aqueles produtos vão ficar só na categoria shoes Tá vendo aqui? Isso aí Então, caso você queira fazer em outros É só você ir editando Eu tenho certeza Que esse vídeo gerou valor pra sua vida Deixe o seu like Porque essa é a forma que o YouTube divulga o nosso vídeo mais vezes E eu consigo gerar mais conteúdo de qualidade pra você Se inscreva aqui no canal Pra receber mais vídeos como esse Compartilhe com quem precise Deixe sua dúvida nos comentários Eu sou o Felipe Fernandes Fico com Deus E até a próxima